No Vale do Aço, um homem de 62 anos, ele morreu eletrocutado no distrito de Marliere, em Cava Grande. Segundo as informações, Laudeci Rodrigo de Oliveira, esse que aparece aí, ele tentava restabelecer a energia elétrica de um sítio quando o caso foi registrado. O Marcos Lessa chega com detalhes. Ei, Marcos, misericórdia, estava contando um caso para os amigos hoje na padaria de um sítio que a gente estava uma vez, que acabou a energia, alguém foi lá, ligou o relógio, trençal fechando curto para tudo que é lado. Isso é um perigo, Marcos. É um perigo, né, Nico? E vale aí o alerta para as pessoas que é uma questão que deve ser manuseada aí por profissionais, profissionais da CEMIG. Segundo familiares do Laudeci Rodrigo de Oliveira, de 62 anos, ele subiu em uma escada para manusear a rede elétrica em um poste, em um sítio, né, que fica em Cava Grande, distrito de Marliere, aqui na região do Vale do Aço. E no momento que tentava restabelecer a energia, Nico, ele foi eletrocutado. Uma equipe do SAMU foi acionada, foi até o sítio, mas quando chegou no sítio, né, o Laudeci, ele não resistiu e morreu. E um detalhe, Nico, que ele morreu no sábado, dia 19, dia do aniversário dele, em que ele completaria aí, né, 62 anos. O Laudeci, ele foi servidor da prefeitura de Timóteo e trabalhava mais precisamente na Secretaria Municipal de Saúde. O corpo dele foi enterrado na tarde de ontem em Timóteo. Eu volto com você. É, e na medida que você vai contando o caso, o drama vai só aumentando, né, Marcos? Ter riquezas de dramaticidade, né, que são morrendo no dia do aniversário. Meu Deus do céu, misericórdia.